Vamos lá galera, mais um vídeo de Watch Dogs 2 aqui, troféu pegando um arzinho. O que você tem que fazer nesse troféu? Você tem que viajar em cima de um carro, hackeando ele por 200 metros. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Vamos ver se consigo marcar alguma coisa que me dê uma ideia de distância. Ali ó, está 400 metros, então se eu andar metade dessa distância, troféu pipoca. O que eu recomendo? Como você pode ver ali do lado inferior direito, os meus botes estão 100%, mas eu não vou precisar usar todos eles. Também não precisa ser uma picape nada, eu só aconselho ser uma rua que esteja bem reta, para você não precisar ficar ajustando trajetória, fazendo curva. Aqui ó, na árvore de habilidades, eu vou mostrar para vocês aqui, as habilidades que eu upei dos botes. Então eu estou com tudo upado, se você tiver pelo menos 3 ou 4 dessas aqui, já dá para fazer. E aí no hackeamento de veículo, você vai precisar ter essa aqui ó, hack de direção de veículo, que é essa aqui. Essa outra aqui é ladrão de carro, não tem a ver, é só essa primeira aqui. Então dá para fazer esse troféu bem no comecinho do jogo. Vamos fazer aqui ó, eu tenho que andar pelo menos até 239. Ó, eu usei um bote, para fazer isso. Vou ter que tirar o cara aqui da frente ó, tirei. Dois botes. Aí ó, pronto. Já é o suficiente. Agora aqui eu já estou fazendo curva com o carro. E é isso aí. É só você fazer isso que o troféu pipoca. Bem tranquilinho, pega uma via reta com guard rail. E não precisa ter muitos botes não. Dois ou três já resolvem. Boa sorte aí para quem for tentar o troféu. Fui.